Ok, Wendy, já deu tempo suficiente em frente à TV. É hora de fazer alguma tarefa. Mas, mãe, eu não quero. Não, não, Wendy, não discute comigo. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Quero que vá para a escola. Gostaria que limpaça a piscina. Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim. Eu não quero ir para a escola. Eu não quero limpar a piscina. Eu não quero obedecer as regras. Eu só quero brincar. Wendy, não seja tão levada. Mas, mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa. Boa tentativa, Wendy. Só que eu sou a sua mãe. Você precisa sempre me obedecer. Quero que limpe seu quarto. Gostaria que usasse a vassoura. Faça isso bem feitinho. Por favor, faça por mim. Eu não quero limpar o meu quarto. Eu não quero usar a vassoura. Eu não quero deixar tudo limpinho. Eu só quero brincar. Faça sua tarefa. Eu não quero. Hora de dormir. Eu não quero. Coma seus vegetais. Eu não quero. Dobre sua calça jeans. Eu não quero. Vamos ler um livro? Eu não quero. Seja boazinha. Eu não quero. Escove seus dentes. Eu não quero. Vá dormir. Mas eu não quero. Eu não quero. Comer vegetais. Eu não quero. Arrumar minhas roupas. Eu só quero assistir TV. Eu só quero ser livre. Ok, isso já tá ficando fora de mão. O que eu faço com você? Hum, já sei. Quero que você coma um bolo. Gostaria que ficasse acordada. Divirta-se e assista TV. Por favor, faça isso por mim. Eu não quero. Comer um bolo. Eu não quero. Ficar acordada. Eu não quero. Assistir TV. Eu só quero ser livre. Ei, mãe! Você me enganou. Esses últimos eu queria sim fazer. Pois é. Agora já foi. Talvez você deveria ter ouvido direitinho. E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa. Você tá certa, mamãe. Desculpa. Eu quero ser boa. Essa é a minha garota. Ahahahah! 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 Ok, vocês dois. É hora do banho. Wendy, você pode me ajudar a preparar os gêmeos para o banho? Claro! Vamos, meninos! O banho pode ser muito divertido. Eu vou mostrar pra vocês. Hora do banho. É a melhor hora. É a hora de se divertir. Vamos fazer bolhas, mas cuidado, sem correr. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Acho que tá funcionando, mãe. Viu só? É divertido tomar banho. Bom trabalho, Wendy. Agora vamos deixá-los limpinhos. Hora do banho. É a melhor hora. É a hora de ficar limpinho. Use o sabão pra se limpar. Depois enxague bem até brilhar. Lave o seu cabelo com shampoo que faz espuma. E depois você enxágua. Mais cuidado com seus olhos. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Hora do banho. É a melhor hora. Dá até pra brincar também. Lave tudo. Aproveite até pra lavar os seus brinquedos. Com a esponja esfregue bem. Use o sabonete também. Não esqueça de esfregar. E depois de enxágua. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Prontinho, mãe. Agora eles estão limpinhos e cheirosinhos. Eu não conseguiria ter feito sem você. Agora o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir. Verdade? Eu tinha esquecido disso? Ai, ai! Mamãe? Mãe? Oh não, Wendy! O que foi que aconteceu? Você se machucou? Ah, vem! Dodói, dodói, machuquei meu joelhinho! Dodói, dodói, mamãe me ajuda, ai! Dodói, dodói, tá doendo! Eu me machuquei, fiz dodói! Oh, vem aqui, meu amorzinho! Oh, não! Não você também! Dodói, dodói, bateu a cabeça! Dodói, dodói, melhor já ir dormir! Dodói, dodói, dodóizinho! Ele se machucou, oh, pobrezinho! Dodói, dodóizinho! O que fazer? Dodói, nos fazem sofrer! Oh, não! Venha pra mamãe, meu amorzinho! Dodói, 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 ela bateu o pezinho! Dodói, machuca demais, eu sei! Dodói, 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 ela se machucou, oh, pobre Suzy! Dodóizinho, o que fazer? Dodóiz nos fazem sofrer Oh não! A mamãe se machucou! Dodóizinho, também me machuquei Dodóizinho, mamães também se machucam Dodóizinho, dodóizinho Mamães também se machucam, podem ver Dodóizinho, o que fazer? Amor e atenção nos curam pra valer Tadinha da mamãe Ah, não se preocupe, eu ficarei bem Eu tive enfermeiras muito especiais A Wendy e as gêmeas É isso mesmo Ah! Uma aranha! Sai daqui, senhor aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras Não são, não! Elas são pequenininhas e você é grandona! Elas não te machucam? Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigóveis e também sempre se levantam depois de caírem Veja só! Pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo Então a aranha de novo vai subir A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo e também descendo Eu não sei, eu ainda acho um pouco assustador Nada! Aranhas são assim mesmo! A pequena aranha subiu a porta do curral Logo veio a chuva e a derrubou Então veio o sol e tudo já secou E logo a aranha já de novo escalou A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo, ela vai descendo Eu acho que ele é fofo, sim! Com certeza é! E ele não cansa de tentar! A pequena aranha escalou a árvore Então veio a chuva e a derrubou Depois veio o sol e tudo já secou A pequena aranha de novo escalou A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo, ela vai descendo A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Mas a chuva já passou e o sol secou Então a dona aranha de novo escalou A pequena aranha, a pequena aranha Ela vai subindo, ela vai descendo Você tinha razão, Nico! As aranhas são demais! São mesmo, Carol! E a pequena aranha é a minha melhor amiga de oito penas! Uau! Ha-ha! He-he-he-he! He-he-he!